Meu povo preste atenção Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem quer ganhar E a gente que não tem nada, fica pior do que está Seu moço tenha vergonha, acabe a desgaração Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão Agora vou te sentir, agora vou roubar Quero ver quem vai estar, quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir E morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu Quero ver quem que separa o pó do rico do meu Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer Agora vou te sentir, agora vou prosseguir Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir Seu moço tenha cuidado com a sua exploração Se não lhe dou um presente, a sua cova no chão Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui Agora vou te sentir, agora vou terminar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar Não é obrigado a escutar, não é obrigado a escutar Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir Não é obrigado a escutar, 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 não é obrigado a